Pararara Viro de meta Vamos lá O jogo continua Eu topei o segundo com o Marcos Calçado Marcos Calçado Marcos Calçado Brincadeira Sabe o que é brincadeira Marcos Calçado de João de Nono Correia Brincar Brincar, diversão Não é maldade Diversão, gente Isso eu penso O jogo não para O jogo não para Está 6x1 Meu Deus do céu O Jaime errou o passe Lábio contato 6x1 O Budu, mano O Eduardo Magrão ainda fez 30 14 19 13 22 22 23 24 25 25 25 25 26 26 É, só pra festa. Ai, meu Deus. Luiz Henrique. Tá 6x1, meu irmão. O jogo não para, o jogo não para. O futebol não pode parar, o futebol não pode parar. O show continua. Vamos nessa. Esse daí é o Datena. O Datena vai cruzar. 6x1, meu irmão. 17 de jogo. Vou ver se eu for dele naquela púrbica. Vai agarrar lá, então. Vamos lá. 17h55. 18h55. Escudeiro. Sofre a falta. Escudeiro mandou pra fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 20 minutos de jogo. O que é isso, cara? Que horror. Me desculpa. Que chute horrível. Tiro de meta. Não tem que ser sincero, pô. O que é isso, parceiro? Que cena deprimente. Olha o filho do Romário. Toma cuidado. Toma cuidado aí, menino. Tá dentro de jogo.